Maros apaixonados Meu amor além da vida Meu amor além da vida Corpo, alma, coração Intuídos pelo amor Neste mundo procurava Aquele sonho de criança Sem perder a esperança Era você que eu desejava Transbordou minha alegria Ficou marcado o grande dia E nas páginas trocadas desta vida Eu tenho de cara com você E me apaixonei E me entreguei Quantas vidas eu viver Em todas vou amar você Por você É que sou apaixonado Tudo assim Completou o que faltava em mim Os meus desejos e manias Você está em mim No dia a dia Que o meu amor por você É o que É amor além da vida 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 Amor além da vida Ah 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 Obrigado.